Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bela, sou consultora de beleza Natura, Avon e Boticário e criadora do curso Master Vendas Bela Dica. Mostra desde zero ao avançado para se ter muito sucesso na carreira como consultora de beleza. Hoje eu tenho mais de 800 clientes ativos, eu me tornei diamante na Natura em 10 meses e faturo mais de 15 mil por mês. Então se você quer aprender desde zero até o avançado na consultoria, tudo sobre espaço digital, Shopee, Mercado Livre, vendas online, no WhatsApp, Facebook e Instagram, eu te convido para se tornar minhas alunas, nossas vagas são limitadas e elas já estão acabando, nosso preço promocional também. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Estou aqui com uma super, hiper, mega abertura de caixa, nós temos aqui 8 caixas, vocês não vão conseguir ver, porque eu tive que colocar vocês um pouco mais longe para conseguir mostrar, mas é um super pedido da Natura. Esse aqui é meu pedido do ciclo 9, provavelmente eu vou passar outro pedido, inclusive já está um pouco aberto, porque eu precisei tirar os produtos para eu poder entregar para uma cliente. Quem não viu, eu fiz live Bazar esses dias, foi a segunda edição da minha live Bazar, eu acho que eu fui uma das primeiras consultoras a fazer essa modalidade de live, que é diferente da Live Shopping, né? É realmente um Bazar feito por live, feito totalmente ao vivo, e aí as minhas alunas já estão sabendo, porque lá no nosso módulo de estoque tem aí como você liberar o seu estoque parado, tanto o Saldão, e tem 3 modalidades de Bazar. Então a Live Bazar é uma das aulas, e a aula na prática, né? Que eu fiz lá a Live Bazar com as minhas clientes ontem, vai ficar salva para as minhas alunas na Hotmart também. E aí eu já estou precisando entregar esses produtos, né? Postar no correio. Então eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Na primeira caixa, o que nós temos? Sacolas de presente. Eu estou com tantas sacolas dessas aqui, gente, estou com, sério, infinitas sacolas dessas. Aí resgate de pontos, consegui pegar sacolinhas. Eu falei que eu estou com muitas das outras, né? Então eu nem precisava ter pego sacola no resgate. Deixa eu chegar um pouco mais para frente, vocês me veram. Mas eu quis pegar porque essas são as novas. Aí eu peguei 3 pacotinhos da PP. Isso aqui foi um pedido de em torno de 990 pontos, alguma coisa do tipo. Foram muitos pontos. E aí as meninas ficaram intrigadas, né? Como que você conseguiu fazer 990 pontos? Eu acho que deu 2 mil reais, até menos de 2 mil um pouco esse pedido. Então pela quantidade de pontuação, foi um pedido barato, digamos assim. Então as meninas ficaram loucas e aí as alunas já sabem como que funciona, né? Esse planejamento financeiro, como que compra barato, como que faz um bom planejamento para vender barato também. Liberou um vale pontos lá para mim, não sei de que, que eu consegui resgatar um shampoo soul. Não sei de que que apareceu esse vale pontos lá. E aí, basicamente eu tenho 2 produtos aqui dentro dessas caixas. O primeiro era um combo de hidratante com sabonete algodão que vinha com sacola de presente. Eu peguei, da última vez, acho que eu peguei 30 ou 40 e agora eu devo ter só uns 5 aqui. Então eu fui aproveitar e aproveitei mais. Pensei em pegar mais, mas aí eu quero aproveitar a cereja velã também. E vocês sabem que caixa de sabonete vai ter aumento, né? Hidratante também vai ter aumento, então aqui tem isso. E aqui também tem um refil de hidratante de ameixa e flor de baunilha. Eu vou organizar as caixas e não vou tirar aqui os produtos, não, porque são muitas caixas, né? Se eu for tirar tudo, eu vou ficar até amanhã. Aqui temos amostras, que foi o meu resgate, né? De pontos resgatei amostras e aqueles 3 pacotes de sacolinha. Pena que só pode resgatar 10 vezes por ciclo, né? Ou 9 vezes, não sei. Resgatei luna e essencial de vanila. Luna, inclusive, nem tem mais, vende tudo no bazar. E aqui, ó, temos 6 caixas, 6 hidratantes, 3 caixas de sabonete e um refil. Vou abrir agora a próxima caixa. Isso aqui é uma caixa fechada de sabonete de algodão, ó. Ó, que caixona. Eu tava com outra caixa fechada de sabonete, mas ela já está pela metade ou até um pouco menos, então, é, eu aproveitei pra ter esse estoque, porque caixa de sabonete e algodão é uma das mais vendidas. Vou colocar aqui, pra eu ir abrindo e mostrando pra vocês. Bem que eu vi que essa tava mais pesada. Vou pôr a outra aqui em cima. Ah, e aqui também é caixa fechada. Então não podia nem ter aberto, né? Provavelmente tava escrito do lado de fora, eu não li, quer ver? É. Estava escrito que era uma caixa fechada, não precisava ter aberto. Aqui tem uma caixa fechada de hidratante de algodão, porque eu comprei 40 unidades. Então eram 40 combos, né? E tava com um preço muito bom. É, comparado, inclusive com o presente de dia das mães, né? Que vinha o body splash, mas body splash não é um produto que eu vendo tanto quanto hidratante e caixa de sabonete. Então, na hora que eu vi esse kit, eu falei, eu vou comprar. Eu preciso dela comprar. E aí, nesse aqui, ó. Esse aqui tá um pouco mais variado, ó. Temos mais sacola de presente. É, caixa de sabonete de algodão. Aqui tem mais quatro. Eu não sei quantos vêm na caixa fechada. Mas, aqui temos mais hidratantes de algodão, ó. Aqui tem mais quatro, seis. Tem mais sete hidratantes de algodão. E temos o queridinho do momento. Ameixa e flor de baunilha. Esse aqui é o sabonete líquido. Eu já tinha comprado alguns. É, porque eu participei da pré-venda, né? Vocês devem ter visto aí o outro vídeo. Na verdade, eu acho que eu não fiz vídeo. Eu postei nos histórios. Eu tava super corrida com a questão da imersão. E agora com as alunas, né? Dando atenção pra elas. Recebendo as alunas caloras que estão entrando agora. Então, eu não consegui trazer essa abertura de caixa aqui. E era uma abertura de caixa pequenininha. Foram oitenta e poucos pontos. Participei da pré-venda. E aí, eu ganhei uma colônia intuição. E ganhei uma caixa de sabonete mamãe bebê. E aí, eu já tinha comprado alguns desse. Com sabonete líquido. Então, eu comprei, acho que só mais cinco desse. E eu comprei 30 unidades. Do combo que vinha com o refil. Então, vieram 30 refis. E 35 hidratantes regulares, né? Por causa do sabonete líquido. Só que, se eu contar pra vocês, vocês nem acreditam. Fiz o bazar, né? E aí, depois que o bazar já tava, tipo, nas últimas horas, né? Porque durou até as 23h59 só. Começou às 5h da tarde. E aí, na hora que faltava, tipo, uma hora pra terminar o bazar. Eu lembrei que eu estava com essas caixas fechadas. Que eu não tinha aberto as caixas ainda. E aí, pra vocês verem qual que é a importância da gente começar a divulgar antes mesmo de chegar, né? Começar a divulgar antes mesmo de abrir esses produtos. Porque as caixas estavam lá fechadas. E eu não tinha divulgado. Porque eu falei, ah, tá lá. Eu não conferi, eu não abri. Mas a Natura não costuma errar. Então, se eu sei o que tem lá dentro. Se eu fiz esse pedido pelo aplicativo. E eu sei o que tá lá dentro. Por que não divulgar, né? E aí, eu fui e anunciei esses hidratantes. Esses 30 hidratantes. Em 30 minutos, eu vendi os 30 hidratantes. Então, todos os hidratantes que estão aqui, os refis, já estão vendidos. Então, provavelmente, eu vou ter que passar o outro pedido. Eu tava esperando muito que entrasse um plano B. Que era, comprava o refil e ganhava outro refil. Espero que entre, pelo menos, no ciclo do Cereja Avelã. Porque eu vendo o refil muito, muito bem. Vocês viram, né? A questão de 30 minutos, eu vendi 30 refis. Então, os que estão aqui, já estão todos vendidos. Vou pôr outra caixa aqui. Ah, e aqui, ó. É a amostra. Porque sempre tem essas promoções. Normalmente, você só pode aplicar duas vezes. Que você compra um e ganha as outras duas. Eu acho, assim, imprescindível mandar as amostras para os clientes. Principalmente pedidos online. E aí? Vou abrir mais essa. Falta quatro caixas agora. Mais uma caixa fechada. Que eu devia ter lido antes. Aqui temos uma caixa fechada de ameixa e flor de baunilha. Esse é o hidratante com a cor mais linda que eu já vi. E o cheiro dele, para quem ainda não conheceu. Se tiverem clientes aí também. Eu falei, gente, eu não tô maluca. Eu tenho certeza. Ele lembra muito o Good Girl. Que é aquele sapato... É aquele perfume do sapatinho, sabe? Que eu uso, eu amo. É o perfume da minha vida. E o primo baratinho dele é o Surreal Utopia da Avon. Esse aqui, para usar com o Surreal Utopia ou com o Good Girl, que é o Carolina Herrera, vai ser assim. Sucesso de vendas, tá? Eu vou pegar para mim, com certeza. Eu abri um Cereja Veila essa semana, por isso que eu não peguei ainda. Mas eu vou pegar ainda. Deixa eu ver. Aqui deve ser uma caixa fechada de refis, né? Mas aí eu vou ter que abrir, porque eu vou ter que mandar. Então eu vou abrir tudo de uma vez. E mesmo quando vem as caixas fechadas, eu gosto de abrir para conferir, porque eu organizo de um jeito assim. Que a Natura põe caixa fechada, mas eu tenho certeza que cabe mais oito ou seis, seis ou oito tratantes dentro da caixa. Então eu economizo espaço. Eu vou e guardo mais coisas dentro da mesma caixa. É, aceitei. Caixa fechada de refis. Olha que caixa linda. Olha. Olha que caixa linda. Só de refis. Gente, e tá muito lindo esse roxo, né? Chuva de refis, todos já vendidos. Então essa caixa fechada aqui eu vou enviar todos amanhã no correio. Amanhã de manhã. Abaixei para vocês conseguirem ver eu abrindo as outras caixas. E eu sei que vocês vão me perguntar sobre a Live Bazar, né? E eu vou querer saber muito sobre isso. Eu não vou conseguir trazer vídeo aqui sobre isso, porque eu tô muito corrida. Eu preciso dar atenção para as minhas alunas. Eu preciso dar atenção para as minhas clientes. Tá chegando o dia dos namorados, então eu não consigo mesmo. Mas as minhas alunas já viram a aula. E aí, em termos de valores, né? Que vocês gostam de saber. Nessa última Live Bazar, ela durou somente algumas horas. Ela começou 5 horas da tarde e terminou às 23h59. Somente pelo Shopping, pelo carrinho que eu liberei ao vivo. E aí, quem assistiu, quem estava lá, viu. E minhas alunas também já viram como que funciona. E vão ver na prática com a aula que eu vou subir para a Hotmart. Mas eu devo ter faturado, eu devo ter vendido em torno de 5 ou 7 mil reais nessas horas. É, nessa Live Bazar. Então, foi assim, muito bom. Meu estoque vai dar, tipo, uma pelada. Da hora que eu fizer todos esses envios, na hora que eu terminar de embalar tudo, eu já enviei alguns hoje. Junto com os do Mercado Livre. Mas o Bazar foi só pelo Shopping, né? Pelo Mercado Livre, não. Então, amanhã, na hora que eu enviar tudo, eu tenho certeza que o estoque vai dar uma reduzida. E eu vou ter que fazer novos pedidos grandes para repor. Então, vocês vão ver outros pedidos por aí. Mas as minhas alunas, com certeza, vão ficar sabendo aí. Elas já até sabem, inclusive, as estratégias para conseguir faturar tanto, assim, num bazar. Tá? Então, se você quiser se tornar minha aluna, eu te convido mais uma vez. O link está aí na descrição. E aí, o que nós temos aqui? Mais um refil. É, um hidratante de algodão. Vou colocar aqui. E vou buscar esse outro refil para colocar tudo junto. E hidratantes de ameixa e flor de baunilha. Que tem mais 2, 4, 6, 8, 9. E mais 4 caixas de sabonete de algodão. E sacolas de presente. Achei bem bonita essa embalagem da Natura. E aí, é uma causa super nobre, né? Realmente, de não colocar plástico. Mas eu acho que eu seria mais a favor de não mandar nada, então. Não manda nem plástico, nem papel. Manda sacola russa. Porque para enviar sim no Shopee é muito mais difícil. Porque olha como é que ela ficou grande, o pacote. Para caber dentro da caixa é muito mais difícil agora. E a última, mas não menos importante, caixa deve ser exatamente as mesmas coisas. Exatamente as mesmas coisas. Tem mais um refil aqui. Alguns hidratantes de ameixa e flor de baunilha. Vou colocar esse para cá. Mais um. Alguns hidratantes de algodão. Que tem mais 5 de algodão. E 4 caixas de sabonete de algodão também com sacola de presente. E aí, vocês viram, né? Que esse pedido meu foi praticamente, exatamente 2 produtos, né? 2 fragrâncias de algodão e ameixa e flor de baunilha. Então, quem trabalha com e-commerce, né? Meus alunos que vão começar a trabalhar com e-commerce. Vão ver que fica mais frequente isso. A gente precisa passar pedidos com mais produtos do mesmo. Do que ao invés de ter uma variedade enorme. Mas, para você que está começando e ver esse tipo de abertura de caixa. Talvez você olhe e fale. Nossa, mas eu não tenho 50 refil de hidratante. Eu não tenho 100 caixas de sabonete de algodão. E não, você não precisa ter. Você não deve ter, né? Não é nem não precisar. Você não pode ter essa quantidade. Você tem que ter isso quando você já estiver com um volume de vendas muito bom. Hoje em dia, eu envio 30, 40 pacotes. 20, 30, 40 pacotes todo santo dia. Então, as vendas são muito altas. Por isso que eu faço esse tipo de pedidos. Então, eu não estou aqui para te incentivar a fazer pedidos homéricos. Com valores exorbitantes. Só porque a promoção está boa. Não. E também não estou para te incentivar a passar pedido toda a campanha. Passar pedido todo ciclo. Mesmo que seja o mínimo. Porque eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida, né? Isso não existe. Você tem que passar pedido quando você está precisando. Para repor seu estoque. Saber aproveitar as boas promoções. Tem ciclos. Tem campanhas que não tem boas promoções. Então, eu simplesmente não compro. E não tenho vergonha nenhuma nisso. Eu continuo como diamante. Eu, com certeza, serei destaque. Meu volume de pontos está altíssimo. Hoje, eu estou aí, acho que com 14 mil pontos. 13.900 pontos da Natura. Eu não cheguei no ciclo 10 ainda. Eu estou no ciclo 9. Então, você não precisa passar pedidos toda a campanha para poder ter sucesso. Você não precisa ter um estoque enorme para ter sucesso. Você só precisa de força de vontade. Você precisa começar. Que é o primeiro passo. Você precisa tornar a consultoria o seu negócio. Fazer disso uma empresa. Fazer disso realmente da carreira dos seus sonhos. E como você vai fazer isso? Você vai simplesmente começar. Tomar a decisão que vai transformar a sua carreira. Que vai transformar a sua vida. Começar realmente a levar a sério a sua profissão. E se você quiser investir nisso realmente. E ver que, ah, eu quero aprender com a Bela. Eu já aprendi muito com ela nos vídeos dela. E você quiser entrar para a nossa comunidade. Porque além do nosso curso, a gente tem as comunidades secretas aí. Tanto no Facebook quanto no Instagram. No Facebook é um grupo que as alunas se ajudam muito. Elas passam planilhas umas para as outras. Elas dão dicas. Elas avisam de promoções como Emporio. Como promoção do Boticário. Então, se você quiser entrar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas, principalmente, comece. Dê o primeiro passo. Comece. Não espere o cenário perfeito. Não espere o grande estoque. Não espere a grande cartela de clientes. Porque o cenário perfeito não existe. Enquanto você não começar. E não começar a levar isso aqui como a sua empresa. Como o seu negócio. E colocar na sua cabeça que essa vai ser a sua fonte de renda principal. Não vai dar certo. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua mentalidade. Para a mentalidade de uma consultora de sucesso. De uma empresária de sucesso. As meninas que me acompanham aqui e também os homens que me acompanham. São empresárias e empresários de sucesso. Ah, mas eu tenho um estoque pequeno. Não tenho muitos clientes. Mesmo assim, você é uma empresária. O que te define como empresária não é o grande estoque. Não é nada disso. O que te define como empreendedora é a força de vontade. É o que você faz todo santo dia. Então, espero que tenha ajudado vocês aí. Gostei o ganho de pedido. Mas eu gosto sempre de deixar esse alerta para vocês. Que eu não estou aqui para poder te incentivar a comprar. A gastar sem saber. Eu estou aqui para te mostrar planejamento financeiro. Te mostrar controle de estoque. E estratégias de venda. E é o que as minhas alunas aprendem. Que antes de aprender qualquer estratégia. Eu faço questão que elas aprendam gestão. Que é planejamento financeiro. E planejamento de estoque. Controle de lucro. Salário. Então, esses conceitos tem que estar muito enraizados em vocês aí. Antes de realmente começar a pensar em comprar demais. E aproveitar muitas promoções. Tá bom? Um beijo. Até a próxima.